Música Há 128 anos a princesa Isabel assinou a lei que abolia a escravidão no Brasil A partir daí a data 13 de maio se tornou motivo de comemoração O Conesc, Conselho Municipal da Comunidade Negra de São Caetano Em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e a Prefeitura Realizou a festa Liberdade à Cultura de uma Raça Aqui em São Caetano nós tivemos o acolhimento da primeira formação Onde o governo federal colocou a formação dos conselhos Então uma primeira governança formou os conselhos Uma segunda governança colocou um pouco de corpo Agora nessa governança nos deu o endereço Que novamente nós estávamos sem casa Nós éramos um conselho de comunidade negra do qual nós não tínhamos o endereço Nós nos reuníamos em algumas associações Associações de medicina dentro de uma linha de câmara Dentro de umas salas cedidas irmanalmente Mas para nós o endereço é tudo Inclusive para que a gente tenha ações afirmativas e uma política pública direcionada Que a nossa comunidade carece disso Carece dessa junção, dessa união Então agora com o endereço diante do que a gente teve pelo nosso governo Ele nos favoreceu isso E ele vem trazendo dentro da educação Com a lei 10.645 Com a lei 11.000 Que acolhe o indígena Porque o Conescis ele traz essa minoria no gojo Ele traz o indígena que também é colocado dentro de um esteio menor E a gente está conseguindo trazer as universidades diante das cotas São Caetano abraçou alguns setores dentro de cotas Tem o setor de cotas individuais que é para a área do município E nós estamos sobrepujando Uma coisa que eu reclamei de bom grado aos nossos governantes É que nós não temos nenhum secretário negro E temos muita gente capacitada Nós não temos nenhuma liderança maior dentro de coordenação Dentro de uma pigmentação Porque uma coisa a gente fala Mas o negro não basta ser pigmentado O negro hoje ele é miscigenado Nós somos uma mistura constante Então essa oportunidade é válida para nós A miscigenação é um fato E a gente tem que abraçar com o maior carinho Hoje a Tânia é a nossa presidente do Conesc É também a nossa representante do estado de São Paulo Representando o nosso grande ABC Onde são 22 representantes da igualdade racial Nós sabemos que é um trabalho lento É um trabalho difícil Mas nós estamos conseguindo plantar uma semente aqui na cidade E um detalhe Hoje o Conesc tem um endereço Que há muitos anos, há uns 18 anos que não tinha Então isso foi importantíssimo Porque as pessoas aqui na nossa cidade Nas quais quando elas iam buscar os seus direitos Buscar alguma reivindicação Não tinha endereço Sabia que existia o Conesc Sabia que existia algo Mas não tinha o endereço Hoje nós temos endereço Hoje nós podemos dizer que nós temos uma identidade Foi uma conquista com muita luta Mas nós conseguimos O evento contou com apresentações de danças típicas Capoeira, samba rock, maculelê e hip hop Além de desfile de moda e cabelos afro